Favo de mel Querendo te encontrar e dizer Nessa canção, no mesmo tom Seguir sua direção Pra gente não se perder Seu toque me dá prazer, prazer Me faz um cafuneço, revele os seus segredos Se entregue sem pensar, vem me cobrir de beijos No fundo meu desejo é poder ser seu novo amor Como amor Me faz um cafuneço, revele os seus segredos Se entregue sem pensar, vem me cobrir de beijos No fundo meu desejo é poder ser seu novo amor Favo de mel Doce paixão Vejo teu cére, sinto esse teu batom Viajo na ilusão Querendo te encontrar e dizer Nessa canção, no mesmo tom Seguir sua direção Pra gente não se perder Seu toque me dá prazer, prazer Me faz um cafuneço, me faz um cafuneço, revele os seus segredos Se entregue sem pensar, vem me cobrir de beijos No fundo meu desejo No fundo meu desejo é poder ser seu novo amor No fundo meu desejo é poder ser seu novo amor No fundo meu desejo é poder ser seu novo amor Se entregue sem pensar, vem me cobrir de beijos No fundo meu desejo é poder ser seu novo amor No fundo meu desejo é poder ser seu novo amor Favo de mel E aí galera, beleza? Eu venho mostrar pra vocês como é que tá toda a parte de estrutura do site Que eu ofereço todos os meus materiais através da Hotmart Então a pessoa vai receber o link pra poder acessar o site e estudar Eu gostaria de agradecer em primeira mão Por você ter conflito Pode ver que aqui tem a DVD parte 1 DVD parte 2 Tudo certinho através do site Hotmart Tem todo um suporte Aqui tem a pochila pra vocês poderem baixar E vou mostrar pra vocês até o momento Já tenho 27 alunos E é legal, né? Porque faz pouco tempo que eu disponibilizei Esse material através da Hotmart Então se você tá afim de um curso de cavaco fácil aí de aprender Bem fácil de entender É esse meu material aí DVD apostila O novo DVD apostila Tá ok? Um abraço